Imagina que eram duas no meu backstage Em Aveiro com atitude mas a destoar no meio Tanta gente que viu o show e quis tirar uma foto E elas estavam muito dadas quase me sem respeito Segui para o camarim e me enlatavam elas Como o brother a dizerem que eu ia para o hotel Mas eu disse não, essa é a minha hora sagrada no anonimato Para mim porque os meus brothers não querem saber e mata Mas vi a linha que separa o que eu quero do que eu penso e mais frágil Será que isso faz de mim um gajo básico? Mas era aquele fetish clássico Uma loura e uma morena e um filme fácil No dia seguinte ao WhatsApp Para o aeroporto vejo outra vez o meu telefone E quem diria que aquelas gatas com ardoce Eu sei que filmavam a beijarem-se para me dizer que eu era o próximo Oh shit Oh shit E não desistem, ok Yeah, quando está no showman Oh shit E elas achetam no plane bro Oh shit Só sei que acordei na madeira acompanhado Com a vista para o oceano Oh shit Mas ali estava eu depois de ter pensado O que eu queria era gozar a vida toda E vi que fodi a vida toda Um minuto depois de ter gozado Fuck Só quer estar sozinho Mas sem ti não As vezes eu queria estar longe Mas sem ti não Eu até podia ter tudo Mas sem ti não Porque sei que há muita coisa que eu mudou Mas nós não Mas nós não Eu não Eu não Eu não Eu não Só não quero acabar Não vim vós a dizer Eu aviso Eu aviso Eu aviso Imagina que era ela Tá na mesma merda E como disse ao Twins Tempo saber a males Pensar no que isto era E relembrá-las Se não vai aparecer alguém do nada Que vai fazer o que não fizeste E vai levá-la Dito e feito brada E ela que era gata Até despenteado Ela que parecia um quadro Até sentar pintado Agora anda mais calada Mas toda arranjada Nunca mais viu a lua Lá num jardim de casa Ela pés na terra Mas anda aloado E eu não vejo nada Mas também não sou parvo É que uma ave toca sempre Virada ao contrário E a corda parte sempre Só do lado fraco Então agora ela é uma puta Mas eu sou roteiro Mas por outro lado Ela tentou avisar-me Isto era previsível Eu não a vi E tornei-me invisível Então talvez isto seja só um reflexo De nós a boa é não estarmos perto E essa cumplicidade Que agora tu tens com o outro Magoa muito mais que o sexo Isto é só um reflexo Isto é só um reflexo Para fazer o certo Isto é só um reflexo Só quer estar sozinho Mas senti não Às vezes eu queria estar longe Mas senti não E até podia ter tudo Mas senti não Porque sei que há muita coisa com o mundo Mas nós não You não Eu não Eu não Só quero acabar O que forza Dizendo Eu e vizendo Dizendo 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 A CIDADE NO BRASIL